Bom dia! Olha eu aqui aparecendo, até me engasguei com a cara mais lisa depois de uns 4 meses sumidas nesse canal. Gente, primeiro quero dizer que eu tentei gravar várias vezes, comecei vários vlogs, comecei tudo. Tenho vários começos de vídeos, metade de vídeos por aqui, fiz várias coisas durante esses 4 meses, mas tá tão corrido. Mas hoje, sábado, hoje é 5, acho que é, dia 5 de novembro, resolvi gravar e vai assim mesmo de qualquer jeito, tá bom? Porque se eu não começar logo, eu não vou ter incentivo de continuar, né? De voltar aqui pra esse canal que eu sinto muita saudade de vocês, espero que vocês também, que tenha alguém aí me assistindo. Sei que as visualizações vão cair muito, porque faz muito tempo que eu tô sumida, mas eu quero voltar porque eu amo isso aqui também, né? Vou mostrar aqui, primeira vez que eu vou fazer caranguejo na minha vida. Acabei de receber aqui da minha comadre, vou mostrar aqui pra vocês. E vou tentar gravar fazendo ali na punelinha, minha mãe foi trabalhar e ela me deu dicas aqui, né? Liguei pra ela e vai dar certo, gente. Ó, ela mandou aqui pelo Uber caranguejo e aqui atum. Aí eu vou descongelar pra colocar nos potezinhos, né? Pra ficar mais organizado no congelador. E aqui os caranguejos, já estão até pré-cozidos, tá? Lavadinhos. E vou ali preparar e mostrar pra vocês. Gabi tá aqui. Diz oi, Gabi. Gabi tá grandinha, meu povo. Olha que coisa mais linda isso aqui, ó. Esse machucado aqui, ela correndo, caiu, tacou na parede. Ela quer mostrar como foi. Aqui minha casa continuou do mesmo jeito, não ajeitei o corredor. Você vinha do quarto, né? Tá escuro aqui, tá sem luz. Ela vinha do quarto correndo, escorregou e tá com a cara aqui na parede, ó. A parede ainda tá assim, ó. Machucou, né? E você chorou muito? Sim, sim. Sim, gente. Essa daqui vai ser a YouTuber, viu? Porque essa aqui não tem vergonha, ela fala mesmo. Dá um beijo aqui pro pessoal, manda beijo. Na cozinha, acho que não sei se eu mostrei pra vocês, comprei esse armário. Eu mostrei tudo no Instagram, tá uma bagunça. Aí ainda falta ajeitar essa parte aqui, ó. Tentar, ajeitar, tirar esses móveis aqui, tá uma bagunça. Não, mamãe vai mostrar. Olha aqui, Gabi. O bicho. O que é isso? Caranguejo. É caranguejo. Ah, não tem nada, é caranguejo mesmo. Outra coisa, a Gabriela não tem medo dos bichos. Diferente, muito diferente da Lara. Ela pega, bota a mão, né, Gabi? Dá beijo aqui, manda beijo pras meninas. Aqui no YouTube, é no YouTube. Manda beijo. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Caranguejo. 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 Mamãe. Hã? Bota a mão no caranguejo. Ela gosta de ovos, é, muito bem. Pois vai assistir, vai, que quando a mão põe a mão, ele chama. E se vem, gente, deixa eu mostrar o que eu tô assistindo, gente. Ela tá assistindo o quê? Nem sei que dá nem, sei que tá terminando de lanchar, tá pronta. Não, eu caio. Aí ela, eu caio, ela deixa de tomar o suco, ó, tomou metade pra beber água. Ela ama beber água. Agora dá tchau, pessoal. O mar terminar ali, tá bom? Então, meu povo, aí na panela eu já tinha colocado bastante alho. Tô colocando uma colher de banha de porco. A gente sempre tem por aqui, porque é mais saudável, né? Vou refogar com a cebola. Coloquei cebola e já deu uma refogada. E vou colocar pimentão também. Refoga, refoga, refoga e joga o pimentão. E também continua refogando. Depois de refogado, coloquei mais um pouquinho de... Quer dizer, coloquei um pouquinho de sal, porque eu não tinha colocado ainda, né? Depois eu vou provando de acordo com o tempero. Aí eu tô pegando coco ralado, que eu tinha na geladeira, no congelador. A gente sempre guarda também coco ralado, colocando no liquidificador, tá? Coloca a água e bater. Isso aí vai ser o meu... a minha base, né? Do caldo de caranguejo. Bate, bate, bate. Coloca um pouquinho mais de água, se quiser, né? Bate novamente e depois leva pra peneirar. Você peneira, tira todo aquele sumozinho que ficou e volta novamente pra bater. Você não joga fora. Porque só isso aí não vai dar, né? Pra cobrir todo o caranguejo. Aí você volta tudo pro liquidificador. Vocês pensam que é fácil? Olha aqui, ó. A Gabriela arrastando, engradado, esses coisinhos de cerveja pra cima e pra baixo, sempre de me derrubar. Aí coloca mais água e bate novamente. Gente, você vai repetindo esse processo aí até você ver que ainda tem... Que o leite, o coco ralado ainda sai aquele leitezinho, tá? Então, bati, levei pra peneirar também de novo. Fica sempre peneirando, né? Claro. E pronto. E agora é só colocar o caldo na panela. O nosso suco de leite de coco. E você colocar um pouquinho também de colorau, né? Como é que chama aí? É... Não lembro. Diga aí como é que chama colorau na sua cidade. E pronto. Já vou colocando os caranguejos. Pra ele ficar todo imergido no caldinho, tá vendo? E vou provando se tá bom de sal ou não. Gente, minha primeira vez, tá? Não fiz com todo aquele temperado e tal e tal. Mas depois a pessoa vai evoluindo, né? Aproveitar, ó. Deu sorte, Vinícius. Que hoje eu estou voltando depois de quatro meses sem postar nada no YouTube. Bem no dia que tu aparece. Será um sinal? Será um sinal? Não sei. Olha, gente, o Vinícius já apareceu por aqui também no canal. Olha o cabelo dele como tá lindo, maravilhoso. Todo cheio de caixinhos. Estão agora jogando aqui video game. Brigam mais do que brincam. Né, Lara? Hum? Né? Que? É? Ou não é? Sei lá, Gisele. E aqui, meu povo, o Alex já comeu alguns caranguejos. Ele foi ali no parquinho com a Gabi e deixou os meus. Aí eu tô esquentando, né? Porque mais cedo eu fui pra academia, nem mostrei pra vocês. Voltei pra academia, meu povo. Eu não sei quantos anos. Tô esquentando aqui, ó. Eu vou comer agora. Sim, minha gente, voltei pra academia depois de não sei quantos anos sedentária. Eu tô com os braços, eu não consigo levantar assim, ó. Ai, ai, ai. Porque ontem eu malei braço. Hoje foi dia de perna. Não faltei. Hoje é sábado. Talvez irei amanhã. Talvez. Mas provavelmente não. Na semana eu tô indo bem direitinho, tá? Tô com quatro dias hoje só. E é isso. Vou comer agora. Ver se tá gostoso. Eu acho que não. Primeira vez que eu fiz. Ainda sobrou alguns, graças a Deus. Porque esses alguns vai ser minha mãe que vai fazer durante a semana. Aí sim vai ficar gostoso. Aí sim eu vou beber o caldo. Porque esse aqui, eu não sei. Tô olhando pro caldo aqui. Não sei se eu tenho coragem de tomá-lo. Eu mesma que fiz, mas não sei. E é isso. Vou comer. Ah, vou já subir pra separar um pedido. Eu mostro lá em cima pra vocês também. Porque eu comecei a gravar vídeos aí de papelaria e parei, né? Parei e foi tudo. Mas vamos voltar. Estamos voltando, né? Gordi, vamos voltar não. Estamos voltando. Vou comer aqui e deixar vocês com vontade com esse caranguejo maravilhoso. Então é isso. Já estou aqui. Subi aqui só pra verificar o negócio, né? Porque geralmente em dia de sábado eu não faço bispo e eu faço só pela manhã. Mas vim aqui só verificar o negócio, colocar argolas nesses bonequinhos, ó. Colocar argolas não, colocar arame. Porque se secar demais fica ruim de... Dá pra colocar, né? Mas de um dia pro outro é melhor. E tô descendo já novamente. Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu consiga voltar com tudo pra cá, tá? Pro YouTube. Vou gravar um vídeo do tour pela papelaria. Porque a papelaria já tem muita coisa do primeiro vídeo. Quem lembra aí? Tem um vídeo aqui no canal mostrando o início, né? Então já faz mais de um ano. Fez um ano. Dia 16 de setembro, se eu não me engano. Setembro, outubro. Novembro já vai fazer um ano e dois meses. Então vou fazer um tour atualizado. O que vocês acham? Acho que fica legal, né? Um vídeo assim. Então é isso. Beijos e até o próximo vídeo.